Para nós é muito simples, assim, quando a gente vai investir em uma boa empresa, a gente tem que gostar daquele negócio. E uma boa empresa, para nós, ela já tem um bom histórico que prova que ela é uma boa empresa. E, às vezes, ela tem características que ela tem uma receita crescente, tem um lucro crescente, um patrimônio crescente, um endividamento sobre o controle baixo, uma boa rentabilidade sobre o patrimônio, margens superiores à dos seus concorrentes e que estão sendo negociadas a um preço interessante e tem perspectivas muito boas. Então, muitas vezes, um value trap, muitas vezes você compra uma empresa que o histórico parece ser muito bom, mas muda alguma regra, o mercado ficou um pouco mais difícil, e o resultado, depois que você comprou, acaba sendo muito ruim. Então, você meio que foi enganado, era uma armadilha de valor. Parecia algo que tinha muito valor, mas depois que você comprou, acabou não tendo. Na nossa história, a gente tem um value trap que foi emblemático para nós, que foi o investimento em Saraiva, que eu gosto de falar bastante, porque, quando eu olhava de 2012 para trás, era uma empresa que tinha um retorno bom, belo de um histórico, estava posicionada em setores que estavam muito aquecidos, questão da editora, que era onde a gente via mais valor, questão do varejo online, as educacionais estavam caras naquela época, o setor de varejo, como um todo, estava caro, e a empresa negociava nove vezes lucro, tinha um retorno do seu patrimônio de ordem de 16%, então, parecia um custo-benefício interessante. Desde que a gente comprou, teve uma série de mudanças na gestão, uma série de decisões equivocadas, a gente acabou tendo um desempenho muito ruim com essas ações, acabamos vendendo com 50% de queda, acabou tirando lá 2% do resultado do fundo, depois de alguns anos, ainda acabou entrando em recuperação judicial. E eu acho que uma das formas também de evitar, estudar muito, fazer vários calls, enfim, visitar a empresa, tudo, mas também ter uma diversificação aceitável, porque se você tiver uma dessa, e todos nós vamos acabar tendo investimentos mal sucedidos, ela vai acabar machucando pouco o seu portfólio como um todo. Do meu lado, eu já dei a dica, a busca pelo gatilho, porque é o seguinte, como você já falou, o que é o value trap? Você está lá vendo, quando a pessoa tende a olhar o passado e perpetuar aquilo para frente, o risco de cair no value trap é gigantesco. Então, o que a gente faz? Não, beleza, você não está olhando o seu passado, me fala o que vai acontecer. Ah, essa é uma empresa de varejo, que vai entrar numa área nova, que vai consolidar, eu tenho um caso agora, nosso lá, que, enfim, que eu ainda estou comprando, que ela paga mais imposto, ela paga mais do que 34% de imposto. Então, um gatilho é fazer a consolidação para que a dívida, as empresas de baixo que lucram, compensem, as empresas dão prejuízo na outra, e aí isso faz com que o imposto vá para 34%. É um gatilho que a gente fica esperando acontecer. E por aí vai, cada caso é um caso. Ainda tem empresas, que nesse caso não é uma small cap, mas vale para uma small cap também, tipo o Mercado Livre, que você já faz todas, monitora todos os gatilhos, e ainda tem as opcionalidades, que nem estão no seu modelo. O cara foi lá e tirou, ele criou um Nubank, que ninguém esperava, que é o Mercado Pago. Depois ele foi lá e o Business de Ads, de propaganda agora, que ninguém esperava, que é uma margem bizarra, e o Mercado Livre, depois vai ter outro, e outro, e outro, que a gente ainda nem sabe o que vai ser. Então, eu acho que um bom jeito de evitar o Value Trap, como eu falei, é pensar nos gatilhos futuros. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui. E aí Obrigado.